Os moradores da cidade com quase 7 mil habitantes estão assustados com tanta violência. Em Abadia de Goiás, a 30 quilômetros de Goiânia, ninguém quis comentar o sequestro seguido de morte do jovem de 19 anos. Depois do crime, até os pais de Thierry Borges de Souza deixaram a cidade. Meu irmão teve que sair daqui porque eles ameaçaram. A família dele está com medo porque eles ameaçaram. Eles falaram assim que se tivesse polícia na porta da casa do meu irmão, eles iam matar meu irmão também. Apesar de muito novo, Thierry começou a trabalhar aos 14 anos ajudando o pai numa oficina de bicicletas. Recentemente fez um curso e montou esta barbearia aqui no centro de Abadia de Goiás, que hoje está fechada. Daqui ele tirava o dinheiro para pagar o carro financiado, a faculdade de farmácia, onde iria se formar daqui a dois anos, e a prestação de um lote, onde pretendia construir uma casa para se casar em breve. Mas na última sexta-feira, todos esses sonhos foram interrompidos. O Thierry era uma pessoa muito boa, doce, amorosa. Era um menino trabalhador, um rapaz trabalhador, humilde, veio de família pobre. Ele não tinha dinheiro, mas tinha humildade e amor. E era muito honesto. Abadia toda conhece o Thierry. O Thierry nasceu aqui, cresceu aqui. Thierry tinha acabado de fechar a barbearia. Fazia o mesmo trajeto para casa todos os dias. Mas quando seguia por esta rua, parou o carro neste cruzamento. Foi quando um carro de cor preta que vinha naquela direção, fechou o veículo da vítima. Três pessoas desceram e anunciaram o sequestro. Thierry foi obrigado a seguir com os criminosos à força. Tudo foi acompanhado por alguns moradores que estavam ali naquela esquina, e observaram toda esta movimentação e repassaram essas informações para a polícia. E foi exatamente neste momento, às oito horas da noite, que Thierry também recebeu uma ligação de vídeo. Foi a última vez que ele conversou com a mãe. Ela ligou em viva voz e viu o rosto dele. E na hora ele pegou e falou assim, mãe, estou sendo sequertado. Foi a última vez que ela viu ele. Nessa hora a gente correu para a rua. E quando a gente chegava na esquina, o carro dele já tinha sido abandonado. Os pertences dele dentro, só levaram a habilitação dele e o celular dele, os cartões de crédito, levaram tudo. Meia hora depois do sequestro, começaram as negociações tensas da família com os criminosos. Tudo estava acertado para o pagamento do resgate, que chegou a um quinto do valor pedido pelos bandidos. Mas poucas horas antes da entrega do dinheiro, aconteceu o pior. O sargento chegou aqui e falou para o meu irmão assim, vamos na delegacia fazer uma ocorrência. Porque pegaram os cartões dele. Tá bom, vamos lá. Aí no caminho, ele pegou e falou assim, olha, senhor, a gente vai ali para reconhecer um corpo que acharam no Santa Rita. Pode não ser do seu filho. Em Goiânia. Em Goiânia, em Goiânia ali. Aí meu irmão foi. Quando chegou lá com meu irmão, viu, era o corpo do filho dele. Esperamos justiça. Confiamos na polícia daqui. E qualquer pessoa que dá uma pista para a polícia, mas quer saber pelo menos o motivo por ter matado ele.